Fala galera da primeira série Beleza, sou o professor Luciano e vim trazer para vocês um assunto bem bacana que vai falar sobre ciclo menstrual e também sobre anticoncepcionais e algumas dúvidas aí que posso aparecer durante a aula a gente vai comentando e tudo mais. Então objetivos dessa aula compreender o ciclo menstrual humano focando então no ser humano tá e conhecer alguns métodos anticoncepcionais ou seja métodos assim para evitar a gravidez né ou seja trabalhar de uma maneira planejada com relação a isso. Você sabe que imagem é essa? Você sabe o que reflete essa imagem gente? Muito bem, trata-se do exato momento da ovulação foi capturado durante uma retirada de útero de uma paciente né e conseguiram obter exatamente o momento da ovulação. Fotografaram uma imagem assim que realmente teve sucesso bastante grande né que é muito raro conseguir observar isso aqui. Agora se liga nessa gente, o que que esse círculo significa? Esse círculo aqui escrito menstruação e aqui ovulação. Qual é a relação dele com a existência da nossa espécie? Quer dizer, ele é fundamental né, a gente vai entender dele na sequência aqui. Você pode ver que tem dias, vai do 1 ao 28 e a gente já vai entender o que que significa cada etapa dele ali. Mas vamos a um estudo de caso e nesse estudo de caso nós vamos desenvolvendo esse raciocínio. Tanto na questão da do desejo de se engravidar e todo o processo como acontece e também para evitar essa gravidez né. Então nós vamos ter basicamente estudo de caso de duas pessoas. Primeiro começando com a Maria. Ela já era casada há três anos e até então ela não tinha engravidado devido ao seu planejamento familiar. Decidiu ali que não era a hora ainda. Porém né, ela decidiu parar de tomar anticoncepcional com o intuito de engravidar. Aí seu médico ginecologista, e isso é sempre importante ter esse acompanhamento médico né, durante todo esse processo, orientou que tratasse sempre, tentasse sempre cerca de 14 a 15 dias após o início né, do seu primeiro dia de menstruação. Então 14 a 15 dias após né, o ciclo, a menstruação dela vindo naquele mês, ela tentasse. Vamos tentar entender isso agora passo a passo? Então basicamente né, aquilo que tinha mostrado ali naquela primeira, naquele primeiro momento sobre aquele ciclo, é basicamente o ciclo menstrual. Onde mostra que o processo de menstruação, que seria a descamação do endométrio, daquela camada que vai se formando, revestindo o útero né. Caso haja uma gravidez, ele seria a base para segurar esse ovócito fecundado ali né. E após isso, a fase proliferativa né, o crescimento de um folículo que vai dar origem a um outro ovócito. Lembrando que as meninas já tem lá, já ainda na fase intrauterina, ela já tem uma primeira divisão de meiose estacionada na formação desses ovócitos, gerando os ovócitos primários. E aqui nesse momento né, de amadurecimento né, de idade após ali a puberdade, ela tem essa fase proliferativa, onde uma espécie de uma estrutura, uma estrutura membranosa vai abrigar um ovócito com líquido dentro né. Esse ovócito vai crescer e vai ser liberado nas tubas uterinas ali, por volta ali do décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto dia do ciclo né, à espera da fecundação. Então ele vai ficar na tuba uterina, caso haja fecundação pelo espermatozoide, o que vai acontecer? Vai se desenvolver todo o processo de gestação. Caso não haja, haverá o processo de menstruação com eliminação e reinício do ciclo, que é o que vai acontecer aqui. Então o que acontece ali? Após a liberação disso, a estrutura né, o folículo que deu origem àquele ovócito, ele vai entrar num processo semelhante a uma cicatrização né, com comandos para produção de hormônios específicos por uma gravidez tá. Caso não haja isso, há uma retração desse folículo tá, uma espécie de uma cicatrização final dele né, e não movendo a fecundação, logicamente ele vai dar ordem de um novo processo de menstruação. Caso não, acontece ali a liberação de hormônios que vão manter aquela gravidez ali pelos próximos meses tá. Então nesse período aqui, mostrando aqui embaixo, é que a Maria estará ovulando, seria o dia adequado para ela engravidar. Como é a anatomia interna da mulher a nível ali de estrutura né, reprodutora? Então nós temos aqui o chamado útero, aqui temos o canal da vagina, ali a base, o fundo da vagina, o colo do útero e tal, e aqui as duas tubas uterinas ligando aos dois ovários diferentes. Então, conforme o mês, um ovário pode amadurecer um ovócito, num outro mês um outro ovário e podem se intercalando né, conforme o caso aqui, e aqui aparece um momento da ovulação tá. Aqui ele vai ficar na tuba uterina, aguardando né, o espermatozoide ali. Nesse caso né, o endométrio ele já está numa, num tamanho adequado para caso haja esse processo de fecundação, ele abrigar a gravidez tá. Veja que tem vários vasos sanguíneos no endométrio, que vai nutrir esse tecido né. Caso não haja fecundação, esse corpo útil vai fazer com que ele vai retroceder né, fazendo com que indique ali que não houve a gravidez e aí o que que acontece? Acontece a menstruação, beleza. Fazendo a nova menstruação, ocorrendo a menstruação, inicia ali na fase pós-menstrual a parte ali que a gente vai dizer de formação de um novo endométrio, certo? Estou estudando o endométrio, então temos um primeiro processo de menstruação ali, ok? Esse endométrio aumentando de tamanho até chegar num determinado nível ali, logicamente quanto mais ele desenvolve mais, ele está associado à liberação de hormônios que vão preparar para uma gravidez. Caso não haja essa gravidez, a menstruação descamando e liberando durante alguns dias essas estruturas com sangue e tudo mais, tá? Então com relação ali à parte celular, nós temos o folículo amadurecendo, a liberação do ovócio né, vejo aqui mais ou menos com relação ao desenhinho, o corpo amarelo ou o corpo lúteo, que seria essa parte ali onde houve o amadurecimento desse ovócio, desse folículo né, e o retrocesso dele, a regressão dele no caso de não gravidez com o processo de menstruação ocorrendo em seguida ali, tá? Cada mulher vai ter um ciclo específico ali, um período, uma época e tudo mais. E agora, se acontecer a fecundação, o que vai acontecer em seguida ali, o que acontecerá com Maria? Então nós temos aqui ó gente, aqui as etapas né, do ovócito ali, maduro já, fecundando já, a gente passa a chamar de óvulo, as divisões que acontecem, as cópias das células que vão acontecer caso haja fecundação e o processo de trânsito dele até se acomodar no endométrio. Então todo esse processinho aqui, a gente vai chamar de inidação. Então ocorrerá inidação, que é a implantação do óvulo fecundado na parede do endométrio da Maria ali, certo? E aí, com hormônios e muitos cuidados durante todo o processo, a Maria vai levar até o final essa gestação. Então vamos a uma primeira atividade ali, para dar essa fixada nisso que a gente está falando. considerando que Maria tem um ciclo menstrual bem regular, e quando eu falo em regular, acontece de algumas mulheres não ter essa previsibilidade da data da ovulação ou da data da menstruação, por não ter justamente esse ciclo irregular por N causas né, e o médico pode explicar melhor. Mas vamos supor que o ciclo da Maria seja regular, com intervalo entre as menstruações e cerca de 28 dias. Então, já chamando um ciclo de 28 dias ali. E tendo a informação de que ela menstruou no dia 2 de maio, qual será provavelmente o dia da sua próxima ovulação? Então veja bem, ela menstruou no dia 2 de maio. Então quando será a sua próxima ovulação? Não só a próxima menstruação, a sua próxima ovulação. Explique com base nos dias mais prováveis que ela pode engravidar. Então vamos lá, dou um tempinho para vocês e a gente já volta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você veja, o próprio espermatozoide dentro do corpo da mulher pode durar mais de um dia. E nisso ele pode ter fecundado mesmo o que a relação sexual tenha sido no dia anterior. Isso pode acontecer também. E o ovócio pode permanecer vivo também, ele não fica um dia apenas vivo. Então, a gente dando essa margem, chamada margem de erro ali, dois dias antes, dois dias depois, então do dia 14 ao dia 18. Enquanto Maria acha que chegou a hora de ser mãe, a sua amiga Renata, por outro lado, decidiu primeiro se formar e adquirir estabilidade em sua vida para depois pensar em filhos. Então, ela teve um planejamento familiar diferente, ela quer ter filhos apenas depois. Como ela tem vida sexual ativa, foi ao mesmo ginecologista de Maria e recebeu a orientação de fazer uso de contraceptivos hormonais. Então, vamos entender agora um pouquinho o que é isso ali. Vamos ajudar a Renata a entender melhor essa orientação. O estrogênio e as progestinas, medicamentos semelhantes ao hormônio progesterona, que é aquele que está relacionado ao ciclo menstrual que eu falei, são métodos hormonais que previnem a gravidez. Beleza, então esses hormônios têm que ser adaptados a algum tipo de aplicação. Então, eles impedem a liberação dos óvulos ou mantêm a densidade do muco do colo do útero elevada para evitar que haja a gravidez. Então, nós temos ali, primeiramente, o contraceptivo oral. De que maneira vai ser ministrado isso? Também chamado de pílula anticoncepcional. Contém hormônios combinados de progestina e estrogênio ou apenas a progestina. E, logicamente, é administrado via oral. Mas também temos alguns hormônios desses aplicados na forma de adesivos cutâneos na pele e os anéis vaginais, que contêm estrogênio e uma progestina. Deve ser usado por três semanas, 21 dias mais ou menos, e não utilizado por uma semana para que permita-se a menstruação. Não pode ficar bloqueado o processo de menstruação. E sim, ele tem que interferir nesse amadurecimento desse ovócito. Então, o restante do processo da menstruação, com a descalmação do endométrico, tem que acontecer. Por isso, tem esse intervalinho ali. Também existe um implante contraceptivo, que é uma única haste. É parecido com um palitinho ali, vazadinho. E que ela é aplicada sob a pele, ou seja, abaixo da pele, contendo progestina, a qual é liberada na corrente sanguínea. Vai liberando em doses hormonais na corrente sanguínea ali, aos pouquinhos. E também temos as injeções de acetato de medroxiprogesterona, que é uma progestina, que pode ser aplicado nos músculos ou também sob a pele. E aqui as imagens que eu falei para vocês. A pílula anticoncepcional, comprimido. Aqui o adesivo cutâneo, que deve ser aplicado em uma das partes em que a mulher desejar, de preferência em locais em que não tem muito contato com a água do banho, para não ir descolando. Aqui nós temos a aplicação dessa haste, que seria esse implante abaixo da pele. E aqui a injeção. Todos eles são situações hormonais. Mas também podemos sugerir outras opções à Renata. Pode ser que ela não se adapte aos hormônios sintéticos. Então quais são os outros métodos contraceptivos que a gente pode indicar para ela? Vamos indicar os métodos de barreira. Por exemplo, o preservativo masculino, também chamado de camisinha masculina. Preservativo feminino, chamado também de camisinha feminina. O diafragma, a pomada espermicida, entre outros que a gente já vai ver ali. Preservativos ilátricos, ou seja, as camisinhas. Lembrando, tanto a masculina quanto a feminina. Eles previnem também as infecções sexualmente transmissíveis. Então, nesse sentido, a Renata, com uma vida sexual ativa, ou qualquer outra pessoa com vida sexual ativa, o que acontece? Além de ela fazer o planejamento familiar de não engravidar, ela também tem a possibilidade de prever a questão de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. As ISTs, que a gente chamava antes de DSTs, caracterizando sempre como doença. As infecções são chamadas assim porque, de certa maneira, por mais que haja infecção, a entrada de algum micro-organismo infectante ali, muitas vezes ele não se desenvolve em doenças, se torna assintomático. Por isso a gente só chama de infecções. Temos também o diafragma, que é de borracha, forma de cúpula e aro flexível. É colocado na vagina e posicionado sobre o colo do útero. E assim impede que os espermatozoides penetrem, atravessem ali e entrem no útero. O capuz cervical, por outro lado, é colocado também na vagina e posicionado sobre o colo do útero. Impede a entrada de espermatozoides através do colo do útero. Então, semelhante ali ao anterior. E também temos uma esponja chamada esponja contraceptiva, que ela é umedecida com água, aí ela é dobrada e colocada profundamente lá no fundo da vagina, onde ela vai bloquear a entrada de espermatozoides no útero também, seguindo basicamente o mesmo princípio dos anteriores ali. Então, o que nós temos aqui? A camisinha feminina, ela é colocada lá no fundo da vagina também, trazida, desenrolada até a parte externa ali da vulva. Temos aqui a camisinha masculina, os dois de látex, substâncias sintéticas, e aqui as demais, a esponja, o capuz e o diafragma ali, como outros métodos também de opção para ela. Atividade 2, então. Agora vamos pensar o seguinte, Renata decidiu buscar um método mais seguro para evitar a gravidez, já que usava para isso apenas a tabelinha. Tabelinha, tabelinha lá daquela tabelinha do ciclo menstrual que eu mostrei para vocês lá, aquele círculo, né? Elabore uma lista de opções de métodos que ela pode utilizar e que seja ao mesmo tempo bastante seguros. Então pensa aí, anota e a gente já volta para ver o que você escreveu. Música 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 Então vamos elaborar uma lixinha, lixinha aqui para a Renata, né? Podemos apresentar alguns métodos hormonais com os pílulas, implante, adesivo, injeções. Além deles, a possibilidade de Renata utilizar os métodos de barreira, como a camisinha, esponja, capuz cervical e diafragma, tudo isso que a gente viu agora na sequência ali. Então entendemos o funcionamento nessa aula do ciclo menstrual humano e também conhecemos os principais métodos de contracepção. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, gente. Obrigado! Música 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 Música